Estamos desde o dia 15 de setembro de 2019 celebrando os 25 anos da paróquia São Geraldo Magela No dia 15 de setembro de 2019, nosso arcebispo Dom Paulo esteve aqui na paróquia, fez a abertura do ano jubilar abriu a porta do ano jubilar e nós estivemos em comemoração durante esses 365 dias Agora, hoje, muita alegria no nosso coração nós celebramos o tão esperado jubileu de prata Muitas pessoas estão no céu, muitas pessoas estão aqui mas nós estamos celebrando por aqueles que não podem estar nesse tempo novo conosco Graças a Deus, nós estivemos no jubileu de prata da paróquia São Geraldo Magela